Meu Deus do céu, ela tem 14 anos, vai chegar na menina e ela se achata. Eu falei com ela, mas ela tem tipo uma cara meio fechada, sabe? Ela chegou e nem me cumprimentou, tipo assim, né? Mano, a Sarah tá num ranço. A Sarah tá num ranço, que só ela. Por nada não, mas só eu que achei a menina no chat. Eu tô até gravando. Não sei, eu quero gravar todo mundo, eu quero pegar a reação de todo mundo. Só não vou gravar a menina. Não. Depois a gente zoa a Maria. Não pode gravar a menina, né? Porque senão ela vai saber que ela é insuportável. Mas e se ela assistir esse vídeo e saber que era esse dia? Ah, porque... É bom que você se toque. Isso, se toque, você parece insuportável. Mano, deixa eu explicar tudo o que tá acontecendo. Eu vim até aqui pra fora, só pra vocês entenderem. Eu fiz a abertura desse vídeo? Hey, bro! Eu acho que a ditândia eu vou ficar gritando, eu fico sem vo... Vai morrer. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E, rapaziada, esse vídeo nem ia ser um vídeo, na verdade. Nem era pra ser, na verdade. Só que, do nada, eu resolvi gravar. Porque, como eu disse, a gente grava toda a nossa vida. Então, coisas boas gravamos, coisas ruins gravamos. Tudo a gente tenta gravar pra vocês. Vocês sabem que aqui na Deb for Haters, aqui na Mansão Deb, somos uma família. Tá o Higuinho, a Sara e a Pietra aqui na Mansão Deb hoje. Só que a Maria não dá pra participar das gravações agora. Porque ela precisa fazer um trabalho muito urgente. E ela chamou uma menina pra ajudar ela a fazer esse trabalho. Que é uma menina da escola dela e tudo mais. Só que a menina é muito chatinha, é muito mimadinha. E a gente já tava conversando sobre isso. Eu falei, meu, já que a gente faz vídeo espionando as pessoas... Óbvio que a gente não vai mostrar ela no vídeo aqui, né? Porque, né, seria muita exposição. A gente não é desse jeito, mas a gente gosta da zoeira também. Então, eu resolvi gravar o vídeo, resolvi falar com o pessoal. E, daqui a pouco, a gente tenta falar com a Maria. Ou a gente espera a menina ir embora pra falar com a Maria. Não sei ainda, bro. Ou o que que vocês tão... Mano, do nada... Natan Pereira ali, ó. Eu não posso gritar. Eu falei que eu não ia gritar e fico gritando. Vocês viram que chegou a menina aí com a Maria? Beleza. Mas tem alguma coisa. Vocês repararam alguma coisa nela? Não. Mano, ela é muito chatinha. Mano, tá tudo... A Pietra tava falando, a Sarah falou também. Sério? Depois vocês sentam reparando. Pra ver se não é brisa nossa. Tá bom. Eu acho que ela é bem mentida. Depois vocês repararam. Vocês não repararam nada disso? Não. Nada? Normal? Normal? Nada, nada. Tá. Tá, começa a reparar. Às vezes eu falando, vocês vão começar a ver. Fechou? Tchau. Começa a reparar. Tchau, Natan! Como se ele fosse conseguir ver a menina. Agora eu tô pensando, será que é coisa da nossa cabeça, da minha, da Pietra e da Sarah? Que os meninos não repararam em nada, não sei. Gente, eu tô falando um pouco alto porque elas tão lá em cima, tá? Então tá tranquilo. Eu falei com o Jair e com o Bosquinha, eles falaram que não repararam nada na menina que ela é mentira. Será que é brisa da nossa cabeça? Não é meu senso de mulher. Ela é chata. E ela é chata. Ela chegou, tipo, ela já senta na mesa. Antipática. Mano, eu não sei. É a palavra antipática. Ela chegou tipo, tipo, com o Norgim, assim, sabe? Sabe o que é legal? Que a gente faz vídeo de tudo, tudo mesmo, e a gente tá fazendo vídeo da menina que achou. Literalmente tudo. A gente achou a menina chata e tava gravando ela. E é legal porque a gente zoou a Maria depois. Ah, a Maria vai ser a melhor pra responder pra gente. Só que a gente não pode chegar na Maria agora também. E a cara da Maria pegar e falar assim, ela é chata mesmo. Aham, é verdade. Entendeu? Na hora que a gente vê a Maria, a gente vai ter a conclusão pura. Porque a Maria, ela é muito sincera. Então a gente chega, a Maria, sua amiga é meio chata? Ela vai falar. Não, ela é chata inteira, né? Meio não, né? Meio não. É tudo chato. Ela é chata. Eu e Gui e a Sara, eles sumiram, né? Não sei onde eles estão. Vamos atrás deles agora. Eles estão juntinhos, amor. Já faz uma semana, né? Não sei. Vamos atrás deles. Gente, é o seguinte. Mano, até queria entrar aí, mas tá tudo molhado. E eu sei que quando eu piso aqui, eu me molho. Então vocês não querem vir aqui, não? Juro. Mano, eu me molho sempre. Toda vez. Ou, é o seguinte. O que vocês acharam da amiga da Maria? Eu achei ela meio metida. Pietra concorda comigo. E a gente quer ter a conclusão de vocês. A Sara também tinha falado lá dentro que era me achar. Ela chegou e nem me cumprimentou. Eu nem falei com ela. É, exatamente. Eu falei com ela, mas ela tem, tipo, uma cara fechada, sabe? Mas você achou alguma coisa demais ou, tipo, normal? Tipo... Acho que ela meio... Tem cara de metida. E você? Ah, é que ela não me cumprimentou? Eu acho que a Sara é a que tá mais sentindo, sabe? Ela é bem... A Sara pegou o ranço. Pegou. Já peguei o ranço da menina. Não. Pelo amor de Deus. Não vai falar nada pra ela também. Não, né? Eu tenho... Não, a menina desce e fala... Deve ter quantos anos? Ela deve ter. Eu acho que ela tem 13. 14, 14, 14, 14, 14, 14. É a famosa boa recente. Mano, chatinha ela. Mas eu não sei. Ai, é chata, é chata. Gente, é porque eu sempre tento ver o lado bom das coisas, entendeu? Então eu fico pensando... Ah, será que não é coisa da nossa cabeça? Mas eu acho que não. Ela é só uma chata mesmo. Ai, não. Acho que não. É porque eu fui falar com o Jair e o Boskin. Eles falaram que não se ligaram de nada. Ah, mas vocês não tão nem prestando atenção. Eles nem viram. É verdade. Não preciei muita atenção, mas ela é... Dei uma cara fechada mesmo. E ela não comprometeu a Sarah. Eu nem vou perguntar mais. Porque a Sarah... Eu tô com medo da Sarah querer jogar ela lá de cima. Eu tô preocupada. Vou pegar voando. É, daqui a pouco a Sarah fala... Oi, tudo bem? Dá uma voadora na mentira. Oi, tudo bem? Faz umas duas horas que a menina chegou. Ela vai ficar aqui até a noite, não sei, pra fazer esse trabalho. E a gente já quer expulsá-la de casa. Mas vamos esperar ela fazer o trabalho, né? A Maria precisa tirar a nota. É. Ai, meu Deus do céu. Olha, começou a lavar a luz só porque eu comecei o vídeo, né mãe? Não se lavar. Ai, sua mentirosa. Lavar você não lava. É lampra. Eu lavo a luz assim. Quando, João? Eu não sinto isso. Então, assim, tá? Dá uma tração de lama. Mas será que a sua mulher que recebeu? Eu quero isso aqui? Não, né? Mãe quebra, você vai pagar. Mãe, ó. A Maria trouxe a amiga dela lá. Desliga assim. Você troca. Olha só, hein. A Maria trouxe a amiga dela aí. E a gente tá na conclusão que a amiga dela é chata e é metida. Ela depois se repara. Só pra você falar com a gente o que você acha. Tá bom? A gente tá gravando um vlog, né? Mostrando nosso dia a dia de rotina. E a gente tá nessa conclusão aí. A Pietra achou ela chata. O Iguinha achou... Eu achei chatinha. A Sarah, ela nem complementou a Sarah. Nossa. Mas não, mamãe. Não é pra falar pra menina. Minha mãe é sincera. Vai chegar ali e falar. Você é chata. Tadinha, vai embora. Não fala. Só repara. Tá? Tô contando pra todo mundo. Mas eu posso falar pra ela se ela ficou chata? Não, né mãe? Meu Deus do céu. Ela tem 14 anos. Você chega na minha e fala, você é chata. Não, não. Tá bom. Tadinha. Tá bom porque você não reparou nada demais. Não. Normal. Repara. Tá, depois você conta pra nós. Olha só. Ela foi a primeira vez que ela tava na louça. Mentira. Eu tô pagando. Vou pagar ninguém não, hein. A menina tá indo embora. Ela não deu tchau pra gente. Só foi. Ela passou. Ela sentiu que a gente não gostou dela? Eu acho que é simpílico. É porque fica mal clima. Não, ela só fala aqui. Não, ela só fala aqui. Foi, foi, foi. Não pode falar mais. A gente começa a falar mais alto gritando e ela voltando. Porque você não é mochila. Não. Maria do céu. Que foi isso? A gente tá gravando. A gente tá gravando um negócio. Eu não sei se você vai ficar chateada. Quem que é essa amiga? Eu tô na escola, minha amiga. Sua amiga? Ela é legal. Você gosta dela? Você gosta. Ah, a gente também, né? Nossa, ela é super. Mano, ela é muito chata. Ela não cumprimentou a Sarah. Ela é toda metidona. Não, ela chegou. Ela é muito vergonha. Será? Eu fico falar com ela. Ela me olhou assim, ó. A gente nem conhece a menina. A gente já não gostou. A gente vai chegar cumprimentando. Ela foi embora agora no Derencial. Ela é meio chatinha, mas ela é muito legal. Tá revelando já, né? Ela é chata ou legal? Ela é chata ou legal? Ah, entendi. Pode ser isso também. Talvez fazemos uma amizade. Ela vai ser legal. Ela pode ser tímida também. Ela pode ser tímida. Ela pode ser tímida. Pode ser. Ela tá num ranço. A Sarah tá num ranço. Só ela. Eu não vou fazer essa menina, juro. Nunca falou na vida, Sarah. Já tá. É, por isso mesmo. Passa por mim. Me cumprimentou. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo que é vlog, né? Ela vai ver o vídeo. Ela vai ver o vídeo. Não vai. Vai sim. Ela vai saber que... Você é super gente boa. O amigo era só uma trollagem. 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 Ai, meu celular. Ai, é Deus me castigando. Tá vendo? Quem moldou? Minha tela. Quebrou? Quebrou. Tchau, tchau.